Agora, você vai aprender a fazer, imagina só, flores em EVA. Quem vai fazer? A querida André Cristina. E pela primeira vez no nosso programa, bom dia. Tudo bom? E olha que trabalho bonito, gente. Eu nunca imaginei que podia ter um buquê de noiva. Tá perfeito, né? Você olhando assim, parece natural. Olha que lindo, não é? E isso, são flores feitas em EVA? Flores em EVA. Menina, como é que faz isso? Agora você vai ter que ensinar mesmo. Como é bem prática. Bem prática, uma coisa muito gostosa de trabalhar, bem simples. Tem alguns segredinhos, mas eu prometo que vou passar todos. A primeira técnica para poder dar o formato no EVA, tem várias formas de se fazer. Pode-se usar ferro de passar roupa, chapinha de cabelo. Chapinha de cabelo também? Chapinha de cabelo. Ou até mesmo o fundo de uma panela sobre um fogão. É? Só isso? Coloca o EVA, deixa ele ficar molinho. Ou seja, eu compro o EVA. O EVA, normal, que a gente compra aí. Aí, o que a gente faz? Eu recorto ele do tamanho que é o meu molde. Um quadradinho. Você tem esses moldes, eu acho, aonde? Eu tenho a representação de todos. Aí, entre em contato com você. Esses aqui são exclusivos meus. Olha que bacana. E aí, você manda o molde para a pessoa. Sim. O que ela vai fazer? Ela põe o EVA em cima? Vai esquentar o EVA. Suponhamos que eu vou fazer com ferro de passar. Então, eu vou colocar um papel sulfite, passar o ferro em cima. Coloco ela aqui um pouquinho quente e faço isso. Ah, você já põe ele quente aí dentro. Aí, cinco segundinhos, já deu o molde. Se eu quiser, esquento com chapinha de cabelo. Esquenta o EVA tanto que está lisinho. Está lisinho. Eu coloco na forminha. E na hora ele vai moldar, é isso? Isso. Eu já tenho o molde. Olha aqui no detalhe, gente. Ó, esquenta o EVA aqui. Aqui ele já está todo moldado, mas se você pegar ele lisinho e esquentar, aí você põe na forminha, tampa e ele já vai pegar o formato como esse. Só isso? Só isso. Assim, facinho? Facinho. Então, você fez isso aqui. E aí? Eu quero meu EVA pintado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar ele antes de fazer esse processo de frisar, que é o que eu coloco aqui no molde. É bom a pessoa usar tinta PVA, porque a tinta PVA, quando eu aquecer o EVA, ele não vai grudar na forma. Tinta para tecido ou tinta acrílica, a hora que eu colocar na forma, ele pode rasgar, porque ele vai grudar totalmente aqui. Então, qual é a tinta? PVA. Tinta PVA e é o mesmo processo. Eu cortei. Pinto. Primeiro, pinta, deixa secar há quanto tempo? Cinco minutos. Aqui você fez o quê? Um degradê, né? Fez um degradê. Ó, veio do escurinho. Ele já era... A base dele era escuro ou era clara? Era clara, então eu coloquei a tinta verde oliva. Ah, você veio escurecendo. Isso. Pintou, deixou secar por quanto tempo? Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Secou, aí pode esquentar e fazer o processo que a gente mostrou aqui da forminha. Isso. Ok. Depois? A gente vai recortar e começar a trabalhar a rosa. Então, aquele que você fez ali, você vai recortar e vai fazer vários moldezinhos desse? Exatamente. Para cada flor... Que vão virar várias flores. Cinco pétalos. Eu estou, na verdade, ensinando essa flor aqui, senhor. Tá, a gente está ensinando essa flor aqui, né? Isso. Uma rosa aberta que faz com esse moldezinho aqui. Não é isso? Exatamente. Então, quanto que eu preciso fazer? Uma cinco? Cinco para cada rosa. Tá. Então, a gente vai usar cola instantânea. Hum. Primeiro passo, a gente vai enrolar. Então, peraí, mulher. Vamos mostrar. Mostra aqui. Mostra para ele ali. Como é que enrola? A gente vai enrolar uma pétala. Hum. Bem apertadinha. Bem apertadinha. A cola, ela é bem rápida. Que cola é essa? Cola instantânea. Eu uso a 793. Tá. Ó, tá vendo? Ela já colou. Então... Só isso? Só isso. Aí, vira para o lado. Vou colocar ela de costa para a próxima pétala ao lado. Hum. Passo cola nas bordas. Hum. Ah, você vai enrolando. Ah, agora entendi. Põe outra, de novo. Aí, vou fazer o mesmo processo. De novo, faz a colinha. A colinha nas laterais. Porque ela vai encorpando ela aí. Ai, que bonito, gente. Fecho. E, novamente... Vai aparecendo de verdade mesmo, ó. Aqui eu tenho o miolinho da minha rosa. Isso foi feito com uma? Com uma. Tá. Agora, eu vou cortar a base dela aqui. Tá. Por que que cortou essa base? Para poder colocar as outras, porque senão ela vai ficar muito alta. Tá. Então, para ela ter o mesmo tamanho, ter uma harmonia legal com a flor, a gente vai cortar a base e adicionar o caule. Tá. Então, o caule eu vou pegar um araminho, pode ser um araminho galvanizado. Tá. Com um alicate eu vou dobrar a pontinha. Vai devagarinho aqui, viu amor? Pegou, ó. Colocou o araminho aqui. E... Vou voltar. Ó. Colocou o araminho. Aí, aqui você vem com o alicate e... Vem com o alicate e dou uma dobra aqui, ó. Faz a dobrinha. E prende. Já prendeu. Então, aqui eu já tenho... Já fez o botão. A base da minha rosa. Hum. Eu vou pegar a segunda pétala. Tá. Vou colocar o arame ao meio. Ok. E vou fazer o mesmo processo com a cola, só que agora de forma diferente. Como? E eu vou colocar a cola aqui no meio. Hum. E levantar ela pra cima. Tá. Ok. As demais pétalas eu vou fazendo intercaladas. Sim. Sempre com a cola na base. Tá. E levanto pra cima. Se a pessoa não tiver a cola instantânea, pode usar também cola quente. Ok. É uma alternativa. Só que a cola quente com o tempo ela vai se desfazer. Então usa a instantânea pra ter qualidade aí no seu trabalho. Ó, eu tô observando aqui. Vamos mostrar, ó. Aqui a gente aprendeu a fazer o miolinho. Não é isso? Isso. E agora a gente tá aprendendo a fazer essa borda. A borda. Agora a gente vai fazer a segunda camada. Aqui já foi... A primeira foi o miolo. A segunda foi aqui. E agora mais uma. Mais duas. São cinco, né? Mais duas. Faz o mesmo processo. Fura. Ó. Coloca. Vai colocar aqui, não é isso? Isso. E agora? Vou fazer o mesmo processo. Vou passar a cola nas bordas da pétala. Certo. E vou colar nas de cima. Como agora eu quero a rosa um pouco mais aberta, é bom eu não colocar a cola muito em cima. Cola, mas não cola muito. Só um tiquinho assim. Dessa apertadinha, pra ir dando essa sensação que a sua rosa já abriu. Tá abrindo, isso. Porque quanto mais eu colocar a cola pra cima, mais fechada a minha rosa vai ficar. Olha aqui. Essa sensação aqui. Né? Vai deixando ela mais abertinha pra dar a sensação de que ela tá aberta. E tomando cuidado de não colocar uma pétala atrás da outra, porque senão vai... Intercalando, né? Isso. Senão vai com a flor quadrada. Olha lá, que linda. Já tenho a minha rosa praticamente pronta. Então, vamos colocar a última pétala pra finalizar. Opa! E aí a gente... Com isso, você vai fazer várias rosas dessa. E montar o arranjo. Então, aqui eu já tenho a minha rosa pronta. A sépla da minha rosa, eu faço na mesma forma... Na mesma processo que eu fiz a rosa. Com o outro molde, que é esse moldezinho aqui ao lado. Esse aqui. Vou recortar as pontas. Pega o EVA, esquenta, cola, coloca aqui dentro. Depois que colocou o EVA, fechou e ele já vai moldar. Esse EVA que eu estou fazendo aqui, ele não tá pintado. Você pode ver que é a diferença. Deixa eu mostrar aqui no detalhe, ó. Esse não tava pintado. Ela usou o molde, mas você tem que observar que ela deixou um biquinho aqui. Por quê? O que que é esse biquinho? Esse biquinho é essa partezinha aqui da flor. Tá vendo? Como é que você chama isso? Cépala. Cépala. Tem a pétala e a cépala. Eu não sabia que chamava cépala. Acho que ninguém sabia isso. Só você sabe disso. Agora vamos fazer a cépala. Tem a pétala e a cépala. Que é aqui essa caminha, né? Da flor. É o acabamento da flor. Então a gente vai passar o mesmo processo de colocar ela aqui ao meio. Vou passar a cola nas bordas da minha cépala pra grudar na rosa. Aí coloca. Olha que lindo, gente. Já tem, tá? Tá bom o acabamento da minha rosa. Aqui já foi praticamente uma delas. Agora eu vou fazer a folha. Então eu vou colocar um fio de cola. Vou usar um araminho. Então vamos mostrar. Peraí, deixa eu mostrar. Isso aí. Eu gosto como passar a cola aqui em cima porque eu não gosto de sujar muito meus dedos. Já fica espertinha, já usa a própria base. Já usa a própria cola como base. Então eu já tenho a minha folha. Pra me dar um acabamento bonito na minha rosa, eu vou usar essa mangueirinha de silicone. Pra fazer um caule bonitinho. Então eu vou colocar a mangueirinha. Eu vou cortar a mangueira um pouquinho acima de onde termina o arame. Tá. Então eu vou cortar ela aqui. Pra ficar uma sobrinha. Isso. E com o alicate eu vou dar uma dobrinha aqui em cima. Tá. E apertar. De forma que agora ninguém desmancha a minha flor. Entendi. E com a fita floral eu já coloco... Vai cobrir. A minha folha. Cobriu, coloca a folha e aí com várias dessas prontas, né? Como você tá fazendo, é que você faz, ó. Cada um desse aqui, você pode... Aqui você, por exemplo, colocou duas folhas. Isso. Aí vai do gosto pessoal, não é? Ó. Essa aqui ela fez uma menorzinha com um monte de folha. Pra depois você montar um arranjo. É isso? Uma dica legal pra se fazer um arranjo bonito... Aqui, ó, pra você não perder nada em casa, ela cobriu com a fitinha floral a mangueirinha toda. Tá aqui a rosa pronta. Linda. É isso? Exatamente. E com essa partindo daqui, você monta todas as outras coisas. Eu trouxe aqui um vasinho, já tem uma argila e uma caminha de músculo. Então, eu vou só colocar o meu arranjo aqui. Tá. Fazer uma harmonia. Enquanto você vai montando, eu quero mostrar, gente, essa revista, não é? Olha que bacana. Chama Craft. Essa é a primeira edição da sua revista, não é? Sim, primeira edição. Parabéns. Obrigada. Trouxe com exclusividade aqui pro nosso programa. E uma história muito bonita que você vai conhecer aqui ao longo dos dias, porque ela vai voltar pra ensinar mais um monte de coisa bacana, não é? Eu vou contar pra vocês a história dela, que é uma história de vida, de superação. E eu tenho que contar uma coisa, gente, que eu soube aqui nos bastidores. Essa mulher era caminhoneira. É isso, amiga? É verdade. Você era caminhoneira e aí agora resolveu deixar a vida de todo mundo florida. É Andréa Cristina, nossa querida artesaná de Monte Alegre. Um beijo pra Minas Gerais, Monte Alegre, não é? Uma honra te receber no programa. Parabéns pelo seu trabalho lindo. Muito obrigada. Que você volte outras vezes, porque tem muita coisa pra ensinar, né? Olha só. Onde é que a pessoa consegue essa revista? Conta pra gente. A gente já recolheu ela das bancas, então agora ela tá somente com nós na editora. Pode entrar no site lá, pedir. Pode entrar no site, ou pode mandar e-mail. Manda e-mail, se você não souber, manda pra tudoposto.com.br. Será que a gente passa o contato da Andréa pra você, pra você aprender a fazer essas coisas lindas, não é? Exatamente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer te receber. Parabéns. A gente faz um breve intervalo daqui a pouquinho. Tem dica pra você que tá gravidinha, tem uma alimentação muito saudável. A gente volta já. A gente volta já.